Oi, chega no material, viu? Tá chegando mais, né? Tá chegando mais. Mais cimento, uma areia. Não pode parar não, não pode parar não, velho. Não pode parar não, né, velho? Não pode parar não, tem coisa pra roubar. E aí, agora tá quase pronto, viu? Aí, galera, o cabatão lá em cima. Agora, é o cabatão trabalhando e tô aí parado. Sem fazer nada. Eu olho, eu tô chorando. E é, né? E é, né? Ei, mas tem que trabalhar, porra. Trabalhar pra quê? Tem que trabalhar. Pra mostrar as mulheres, porra, você é trabalhador. Ei, mostra o negocinho aqui. Que danado foi isso do teu pescoço, rapaz? Vai tomar o seu aviso. Pão vampiro, foi isso? É da sua conta? Ei, vem cá. É da sua conta? Leal, você tá chumpado o vampiro, foi? Tá desgrama, homem. Mostra o outro lado, mostra o outro lado. Tá desgrama, homem. É da sua conta? O bicho tá todo chupado, homem. Toma o seco, foi? É da sua conta. A rocha, filho. Assim vai demorar dois anos. Bora, pitoquinha. Adianta, rapaz. Daqui pra amanhã não termina, não, esse negócio, não. Não, aguenta. Hã? Trabalhar com o quê? Trabalhar com o mano raio. Trabalhar com o mano raio. Puxa. 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 Ei, eu peguei, viu? Tô gravando, viu? Sai daí. Ei. Sai daí, arrombador. Ei, esse namoro é antigo já, viu? Ei, ei, pinho. Olha, tô gravando. Eu tô gravando, viu? Eu tô gravando, viu? Eita, gente. Ei, pinho. Ei, você arrepiou todinho. Eita. Sai daí, pinho, rapaz. Ah, rapaz, agora eu entendi quem foi que deu essa chupada. A maior chupada do pessoal dele. Foi você? Foi eu, foi eu, foi eu. Mostra aí. Olha, essa chupada aqui foi... Foi ele, rapaz. Foi ele, rapaz. Foi ele, rapaz. Foi ele mesmo que já entendi já. Ah, tá todo chupado. Foi o peneiro que fez, ó. Foi. Foi teu pai. É estranho tu falar isso pro meu pai. Isso é estranho da porra, né? Tá arrombado. E aí, filho? Tudo certo, né, velho? Você já viu? É, assim. Se eu ter que agradecer a Deus... Brincadeira à parte, né? Brincadeira à redeira, mas... Ter que agradecer a Pai do Céu, né? Com certeza. Acho que maravilha. Quase. Olha esse meu amigo logo aqui, esse... É, eu acho dele. Meu amor, diga assim, meu amor. Meu amor. Já deu muito beijo. Eu tô gravando aqui. Viu? E a galera, aí a turma... Só isso, né? Sem Deus ninguém é nada. Sem Deus ninguém é ninguém. Com certeza. Só isso. Obrigado, meu pai. Obrigado, senhor. Obrigado, Jesus. Por tudo. Isso aí, meu velho. A galera tá continuando ainda a deixar baixo. Tá pouquinho. A rua já terminou. Que horas? 11 horas, não foi? 11 e 40. 10 e 40. 10 e 40. 10 horas. Aí é 10 horas ainda, né? Os caras começaram cedo, né? É, velho. 12 e 44. 11 e 40. 11 e 42. 11 e 42. 20. 87. esses cabos estão meio estranhos quem era pirilil? agora pegando macho rapaz tuas foram uma réplica muito boa agora tuas foram uma réplica boa torando macho uma boa da peste pirilil está tão feliz hoje que até está se revelando galera, está indo aí ei, dá para subir já não a laje ali já é, não aí a gente foi buscar uma mesa que estava na fazenda, não foi filho? para botar uma feijoada está doendo o que homem? a cabeça, uma nianga está doendo o que homem? a cabeça, uma puta olha o chifre aí, está doendo porque não deu olha o chifre aí e agora, arrupar o que? vai devagar você não vai devagar não vai derrubado o chifre doeu foi já vai aparecer olha já é certo já olha pra comemorar já é certo já pra comemorar a laxa toda vez é um banho de caixa d'água e é o seguinte eu tô aqui ó a gente tá tudo reunido aqui só vai comer carne feijoada se jogar pedido na caixa se não jogar Tá com o celular não, tá com o celular não, tá? Arrocha aí, arrocha! Vai, vai! Agora vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai aqui, faz isso! Ei, vai lá... Ei, ei, ei! Dá um banheiro! Pra comemorar, rapaz! Ei! Pra comemorar! Pra comemorar! Rapaziada! Pra comemorar! Ei! É pra comemorar, rapaz! Ó aí, ó! Tá rindo aí! A próxima vez! Fica de coitinho! Fica de coitinho! Fica de coitinho! Só dá certo se for assim, pô! Não, não, não! Calma! Ei! Pode tirar ele agora! Consegue sair sozinho? Consegue sair sozinho? O que ajuda ele? Consegue sair sozinho? Não! Não! Não, não! Não! Ai, não! Ai! Calma, rapaz! Ei! Pra comemorar, rapaz! Ei! Só a felicidade! Pra comemorar, rapaz! Tá rindo aí! Um banho desse! É um banho com em memoração Tá tomando banho, né? Não tá não, rapaz Eu tava furando Você tava o quê? Tá furando aqui no jato Pra pegar a diada de zirama Lá, sujaram o pilhinho todinho Botinha de criança Mas rapaz O cara que menos trabalhou É o primeiro que vai comer, rapaz Ei, pilhinho Pilhinho, que historinha é essa? O que menos trabalhou É o que mais vai comer Vai estrear, rapaz Esse é o meu, esse prato aí Bota pra mim Ei, pilhinho Esse aí tem que ser o meu, porra Tá quente, hein, pilhinho? Vai derreter o prato Primeiro, o último que trabalhou O que menos trabalhou Olha aí, galera Churrasco aí, ó Pra galera aí, ó Carna Cana Cana que nem a bexiga aqui Filho, rarata Toma aí, pilho Uma lapada aí Toma lapada de cana aí Ei, faz igual Aquela da pitupa Vira de uma vez Não, é aqui, ó Não dá pra não dar oxe, não Tá, tá bom quente A criança na creche aí, ó Pra merendar Tá merendando, né? Olha eu dizendo que era Não dá pra não